161 diz o seguinte, um técnico gráfico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha A0. As medidas de uma folha A0 são 595 mm por 840 mm de comprimento. A nova folha foi construída do seguinte modo, acrescenta 1 polegada na medida de largura e 16 na de comprimento. E aí esse técnico precisa saber a razão entre as medidas da largura e do comprimento, respectivamente, dessa nova folha. E aí ele pediu para considerar 2,5 a polegada e pergunta qual é a razão. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma folha A0, que ele falou aí, A0, em que ele tem 595 mm na largura e 840 mm de comprimento. E ele vai acrescentar 1 polegada na largura, ou seja, a largura vai para 595 mm, estamos trabalhando com milímetros, mais 1 polegada. E a altura, 840 mm, vou botar milímetros aqui para a gente não esquecer, mais 16 polegadas. Tá? E aí ele fala, ele quer a razão, tá? Antes de eu fazer a razão, eu vou trocar essa 1 polegada para centímetros e depois para milímetros. Não, eu vou trabalhar com centímetros, acho que é melhor, né? Vamos trabalhar com centímetros, que aí eu já fico com uns 2,5 da polegada, tá? Eu vou ter menos trabalho aí. Então aqui eu vou trabalhar com centímetros. Então aqui já não virou mais milímetros, virou centímetros. Tá? 59,5 cm. Vou passar essa 1 polegada um pouco mais para o lado. E vou escrever aqui centímetros. Certo? Então em centímetros, a largura vai ser 59,5 mais 1 polegada, que são 2,5 cm. Então agora eu estou trabalhando tudo com centímetros, tá? Sem problema aí na mesma unidade. E a altura, 84 mais 16 vezes 2,5. Já aqui cada polegada são 2,5, né? 2,5 cm. E eu tenho 16 polegadas de aumento, né? Então aqui eu vou ter 59,6,1, 62 cm. E aqui eu vou ter 84 mais... 52 mais 8, 40. Ou seja, 124 cm. Certo? Então a razão é a razão com a ordem largura e comprimento. Então largura primeiro, 62 e comprimento, 124. E tem isso aí lá na opção. Não tem assim. Mas se você multiplicar por 10, né? Que seria aí, na verdade, ele queria em milímetros, né? Então em milímetros você multiplica por 10, você tem aí 620 sobre 1240. Letra B de bola. E aí E aí E aí E aí E aí